Ah, porra, eu tô costurando, gente. Que que é? Ah, porra, que o pessoal comentou no Multishow, eu tô... Ah, pra porra! Ô, Brilson, vem cá! Que eu falei um negócio. Ah, tô paciência. Oi, gente! Oi, Multishow! Não precisa sorrir tanto. Sabe que não tem favorecimento da beleza. Vai lá, leva a mamãe pra gente. Elilson Santos! Sensacional! Eu queria fazer parte dessa família. Se quiser trocar comigo, eu tô aceitando. O cara de que é coelho de não tem tristeza, é só alegria. Ah, pega uma mulher, joga 14 filhos na barriga dela. Tu vai ter uma família igual a nossa. O pessoal tem marido de invejar os outros. Ah, quer alegria? Alegria aqui, ó. Chubacona alegria, ó. Rindo pra cacete. Tá. Elita de Jesus Pereira de Souza. Já não é bom nome, né? Amo demais, mas por favor, tira essa faixa do pé. Tu tem, Farise? É que ela não tem... Tu sabe que sucumixa? Que isso aqui reverbera aqui, ó. Na virilha da bochechona. Mãe, tem microfone, não grita. Tá, jlalá, pastina o urte. O quê? Tá, jlalá, pastina o urte. É árabe, cara. Olha, elita de boca. Tá, rará, pastina o urte. Tá, rará, pastina o urte. Ah, amor! Sou tão viciada que tenho que assistir escondida durante o banho. Coloca o meu telefone no zip. Fecha a porta e racha o bicho. Mas por que que ela vai dentro do banheiro pra assistir a gente? Ela tá fazendo as necessidades dela e fica ali, ó. Tá se cagando! Aqui, mãe, a Rosa Ruiz. Rosa Ruiz é um soriroca. Agrandou o comentário dela. Vou ler rápido. Abrevia. Curto demais esse programa. Agora liga o telegrama. Liga o telegrama, fã, mãe. Só as coisas mais importantes. Liga o telegrama. Acabou, mãe. Agora já acabou. O que é que é? Mãe, você viu minha lingerie? Agora a gente tá falando uma coisa de lingerie. O que é que tá acontecendo aqui? A gente tá falando uma coisa da rede social do Multishow. Alelua! Tudo bom, meu Deus? Maico! Maico, você é gracinha. Se comporta, Cate, que a mamãe tá lendo um negócio aqui dos Multishow. Eu não tô lendo, porra, não. Quando você lê, quem tá lendo é tu. Aí a gente tá tendo falando um negócio de comentário. Manda pra ele, falei um pouquinho. Ah, não! Quem tá rurando era eu. Gente, o que tá acontecendo? Gatera Miada. É? Gente, o Gatera Miada. É tudo inventário isso, né? Bate, para! Parece que hoje o nome de Tinder. A Graça só descobre... Eu sou a Gatera Miada. Me pega aqui, me faz a boca. Eu vou usar esse nome. A Graça só descobre os crushes do Maico quando chega a hora de ir embora. Eu acho que isso é uma crítica. E depois eu passo a noite. Eu acho que ela não tem que se meter com a vida do meu filho nem com quem tá comendo. Nossa! Patrícia Índia. Amo você, Maico. O artista esplêndido. Ah, tá! Alguém reconheceu o meu talento de artista. Esse comentário não tá ali não, Maico. O Maico tá inventando. Ih, não tu não tá aqui, a ridícula. Maico, para. Vamos lá. Rosa Freitas. Isso sim é comédia sério. Eu também concordo. Comédia sério? Uma mãe que aceita os filhos do jeito que são. Isso é verdade. Isso aí também. É um exemplo pra muitas famílias por aí. Isso ela tem razão. Eu não vou enganar não. Porque olha, ó a barra. Aqui, ó. Pra segurar, né, mãe? Não, porra. Cleonice Aquino. Nasceu, ó. Amo. Aqui, tava assim, já concorada. Tá na Avenida Presente Varda, quando ela veio. Aí eu vi, eu senti uma força. Acho que a Brita tá vindo. Estourou a boca. Aí eu vi. Vai, porra, quando eu puxar a cabeça, cara. Vai, pode seguir. Era isso. Mas foi isso. Foi como você nasceu, porra. Tu queria mais o quê? Tirou a cabeça, vem tudo. Diretor, corta essa parte. Cleonice Aquino. Amo essa família. Dona Graça me dá umas aulas de dança. Você dança muito bem. Ah, não. Ah, e lá vem. Por que tu leu isso? Nossa. Realmente, sua mulher aprendeu tudo agora. Acabou agora? Acabou? Fala a sede? Melhor eu tô de graça. Tá escrito aqui. Tem certeza? Quer casar com ninguém? Tá solteiro. Eles só gostam de você, filho. Me mandam artes. É isso não. A gente conversa. Eu vou mandar ela mandar um nude pra tu. Pra ver se tu vai continuar querendo casar. Aqui, olha a Tayane Silva. O prértico da mesa deles é igual o que tem aqui em casa. Tadinha. Ah, tem dó, né? Igual daqui, tá na merda mesmo. É isso? Mas eles gostam do nosso programa. A gente quer que eles se identifica. Que merda, né? É de Sônia Rodrigues Ramos. Graça, afinal, eu estava grávida ou não está? Tô mortinha pra saber. Tá grávida do bêbado, do frávio, do moacite. Por que que tu tá grávida? Não sei ainda, garota. Tem que assistir, gente. Eu tava num momento mundano. E aí eu coisei com os homens. Aí eu tive filho. Eu tive a chubaquira. Que é a mistura da chubaca com a Shakira. Os dois amores da minha vida. Cita, Pinheiro, agora. Esse episódio foi demais. Lembrei da minha mãe. Falando comigo quando eu era criança. Falava chorando. E o pior é que a minha mãezinha era o surda. Era desse jeito, com o chinelo na mão. Sabia que eu ia apanhar, mas não tinha jeito. Eu era um penteiro de chato e mimada. Igual os minha mãe. Mas as porradas vareira pera. E hoje eu sou adulta, saudável, cheia de saudade do meu pai. Olha o nosso programa dando uma rinçã de vida. Não é assim, não. Pode bater nos filhos, não. Você vê que eu ameaço, mas eu não bato. Bater nessas crianças. Vai ficar uma criança traumatizada. É. Olha a Cráudia Gomes. Chegue. Será que é só eu que acho a graça mais feia que a Brite? Eu não gostei desse comentário, eu não gostei do teu grito. Eu não tô rindo não, mãe. Eu tinha falado que eu não batia nos filhos, mas isso mudou. Corre. Ô mãe, tu vai me bater assim pra todo mundo ver na internet? Não. Tá bom. Desculpa. E o arquiteto Raza no sódio. Não aguento mais, vai. Poderia arrumar um namorado estilo era. Calma. Toma aí. O que é isso aí? Ai, Marraia, que susto. O que é que eu tô lendo comentário da internet e nem me chama, brother? Ó, querida, isso aqui é os comentários perém, meu querido. O pau te ama, a internet me ama, meu velho. O que é que me ama? Eu te amo. Para. Não vai falar de pau aqui comigo não, hein, meu irmão. Ai, Marraia, é bicicleta. Ai, Marraia, Marraia. Ai, duvido que não tenha comentário pra mim aí. Senta aqui com a mamãe. Uma mulherzinha toda. Vem cá. Fala aí, fala aí. Tava falando que queria ver um negócio teu, queria ver se já tinha crescido. Na internet pode mostrar. Pera aí, tô com... É que tem que desenrolar. Deixa eu escuro isso aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Olha uma porra aqui, galera. Olha essa daqui, olha essa xíria. Essa xíria é danada, hein. Ó, o melhor programa, tinha que chamar a Terezinha do Vai Que Cora. Ela vai vir. Olha aqui. Conta pra eles. Não vou falar a história, que também tem que saber tudo. É muito curioso. Amarro no Mechilhão Fomegante. Isso aqui é do Edson Paim. Ah, gente, com todo respeito, mas tem hora que a dona Graça vira uma sadinha gostosinha, safa... E lá? Para, que eu não sou fácil. Eu não sou uma mulher só. Para. Ô, mãe, tu tem potencial pra trabalhar com a senhora joia, hein, mãe? Eu já... Eu já fui menina de programa. Que isso, mãe? Era dezembro de 87. Eu tava ali na esquina de Copacabana. Abri e servindo. Tá, vai, segue. Ô, pai, você não tá contando uma história até o fim. Eu tava com preguiça de contar. Eu não tenho que falar da minha vida pros outros. Tem que deixar curioso mesmo. Ô, Marraia, tu quer ler um pouquinho aqui, que eu me cansei? Tu lê aqui do Ovo Pinto e da heroína. Ih, Ovo Pinto. Vou ler nada do Pinto. Ah, é do Pinto, Marraia. É um Pinto, pelo menos, na vida. Só um Pinto uma vez. Seria bom o episódio em que a Graça levava a sua família para o Casos de Família. É outro canal, não vai poder. Eloísa Mesquita. Me acabando de rir aqui dos bicos do seu e da Graça. É tesão. Nessa temporada, ela aboliu totalmente o Sutiã. Não, não aboliu não. Eu uso o Sutiã, porque eu tenho muito tesão. Marraia racha apurada lá de cima, o último parê. Rony L. Valaccio. Uma vez nos sobe na vida. Brite nos Casos dos Pobres. E quando explode, o fujão de gás. Cacacacacá, triste. Cacacacá, que a gente que não foi contigo. Vem aqui falar pra mim, irmão. Fala na cara dela. Eu não tô sozinha, não. É teu irmão, meu irmão. É isso aí. É a família, tá bom? Ai, porra. Caraca, meu arrepero, do coração. Olha, esse aqui é duplo. Segura aí, segura aí. Ai, porra. Tá doendo, não quero mais que tira. Não, depois vou fazer com a cera. Fala, o que é pra fazer? Quer falar com o show? Maravilhosa. Tá, eu tô bonita pra caramba, todo mundo sabe. Não precisa ficar maquiando. O pessoal quer falar com o show, vai com o show. Ô mãe, você acredita que tem muita gente na internet falando mal da gente? Quem é que pode falar mal do outro? Você não pode falar mal de ninguém que tua casa é uma zona. Tua casa é um... É pior do que a minha. Aposto que seu marido te trai. Com certeza. Mas você quer ouvir os comentários? Não, mas é obrigado, cara. Não, olha, é um baque atrás do outro. Tá um griteiro, mas... Ah, para de fazer barulho atrás. Neymaia. Até hoje nunca tinha visto um programa tão sem graça. Eu tô cagando porque o Neymaia vê, gente. Essa que a gente tem uma graça. Você muda de canal. A TV acaba, ela tem 400% de canal. Ah, vai ver chubaca no poço. Renan Elviri. Que programa chato. Rodrigo Santana força muito com essa tal Brit. Essa tal... Essa tal Brit. Calma aí que eu vou mostrar para ele que ele merece. Abaixa aqui. Abaixa aqui que eu vou mostrar meu c... Ah, porra. Eu tô cagando. Eu tô cagando para você aqui, ó. Aba, porra. Meu Deus, que vergonha. Quer ver a parte da frente também? Isso é forçar a barra? Meu marido, eu já não vejo a barra, ó. Já não força... Ah, porra. Jesus é o Mice. Tá lá. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é a chegada a vós, o reino de Deus. E esta posto o machado... Meu Deus do céu. No pé da árvore, toda árvore que não dá frutos e cortado em lança... Tá vendo o que você tem? Rosana, nas alturas! Batei o versículo 7. Eu respeito ela, eu respeito a todos. Mas o que leva a pessoa? Porque se encontra... Deixa eu falar um negócio rapidinho. Não importa se se encontra lá ou cá, porque não tem certezas a ti, ó homem, que te fizeste enquanto homem, a blasfêmia nasce de ti, não de outrem. Outrem. Quem falou isso? Matéi o versículo 7. Fala você agora. Márcio Flávio Guarnieri. Multishow. O recado é direto pro Multishow. Olha, eu adoro toda a grade de vocês. Menos eu tô de grade. Mas acho que o Tô de Graça extrapola nos Curse Awards. Eu não sei nem o que é Curse Awards. Palavrões, mãe. Que tal, hein? Ah, papap... Que... Ele deu uma dica. Que tal diminuir isso? Talvez teriam mais audiência. Vamos xingar? Vamos xingar, pai. Ah, tá. Ah, você toma o olho do céu. Ei. Brite. Não é engraçado ficar falando palavrão. Também tá pro dica. Quer ler um pouco? Sou eu? Pega, eu leio um pouco. Graças a Deus, né? Se a minha mãe me tirou, eu te botou. Multishow, por favor, me contrata. Eu tenho a dinâmica do código... Brite entra em quadra... Ah, não. Isso aqui é rubrica. O Marcos tá assim. Você não quer ler? É isso. É que a gente tinha combinado... A gente vai levar a mãe não xingar tanto. Mas, ó... Muito desaforo que a gente tá escrevendo pra nós, Marcos. Eu queria pedir desculpa. Ai, cara. Tá, agora eu vou falar... Vai, Lili. Lili aí. Eu não vou falar a palavra porra nenhuma. Andréa Ferreira, não acho graça. Até tentei, mas não consegui achar graça. Eu tô aqui. A Nara Regina, adoro, tô de graça. Só fico com pena do bulho que faz com a própria filha Brite, né? Eu não faço bulho. É preto aí, hein? Eu tento acordar ela pra vida. A vida não é fácil, não. Se tu é verdes no caminho, que o que é verde não é verde, não era grama. Eu cochilei. É sério? Eu cochilei no meio do ensinamento. Eu matei versículo 7, eu tava com preguiçinha, eu cochilei. O que ela quer dizer é que a gente ama muito vocês. Eu, particularmente, amo bastante esse público cheiroso. Eu adoro receber essas fotos pelu... Quer dizer, essas fotos queridas. Muito obrigada, de verdade. Podem continuar mandando. É isso mesmo, pode continuar mandando. Os homens têm mandado nudes pra mim. Os que têm um pênis diminuto, não precisa. Me manda só quem de 17 pra cima. Então, vamos começar. Aline de Almeida. Gatinho, Aline. Prefiro a graça com o Claudio. Esse Fravio não tá com nada. Eu prefiro nenhum dos dois, porque eu nunca trazei com o Fravio nem com o Claudio. Eu só queria pegar. Porque quem me come é o Agenô. Fora o Moacir, que ele, quando fica duro, consegue já colar. Sai daqui de trás! Aqui, ó. Cara, não me respeitou ninguém, não. Sai daqui atrás, sai daí. Sai daí, meu irmão. A gente queria fazer uma surpresa. Que saco, irmão. Adriana Santos Silva. KKKKK. Blit, não cante mais. KKKKK. Eu falo isso sempre. Eu também concordo. Eu acho desnecessário pra caraca. Canta pra gente, então, tu filha. Tanto. Tu no The Voice? Não vou viver Como alguém que só espera um novo amor É um dó, é um dó, é um dó. Parabas que são suas. É linda essa música. Vai. Silvânia Monteiro. Adoro vocês todas as vezes que eu fico triste. Basta eu assistir vocês que melhora. Ai, que glória. Ô, glória. Ô, glória. Se fosse pessoalmente, eu ia fazer com que você melhorasse mais ainda. Érica Rosa. Eu não entendi isso aqui. Versus Bruno Ricardo. É, casal que usa a mesma conta. Eu sou super contra isso. Se eu quero mandar um recadinho pro marido, não adianta que ele. É, tá desamendido. Mas com certeza um deles deve ter outro fake. Eu faço isso como assim. Eu tenho Gramour. Meu nome chipado com o deles. Gramour. Lê, 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 lê. Eu tenho Graxu, que é o da Graxubaca. Érica de Queiroz Cardoso. Gente, 26 minutos desse programa é pouco. Tem episódio ruim. Não tem episódio ruim. Eu já tô... Ai, que tristeza. Você já está montando? Eu não vou lá. Pra mim tem episódio ruim sim. Tem algum. É cada um melhor que o outro. KKK, Érica, eu também acho. Daiane Dantas. Mano, eu não sei se é porque eu sou lésbica, mas eu amo a Marraia. É natural. Ah, é super natural. É representatividade. Sim. Valéria Elizabeth Silva Duran. Isso aí é rica. Eu acho que Marraia Sonaira deu outra vida ao Tô de Graça. Eu comparto. Olha o amor aí. Sonaira é uma pessoa muito legal. Quem é legal? Sonaira. Mas vai, vai. Vai começar aqui? Ela nem tá aqui, mano. É uma mulher que pode pra cacete. Aquela mulher se peida porque come muito ovo. E tu não se peida, não? Você dá uma frase de se peida. Nossa, que assunto. Eu tenho problema de gás. Eu tô nojenta. Eu tenho problema de gás, senhor Maicon. E de educação. Ivanita Novak Silva. Vocês são uma companhia. Eu estou com a perna machucada. E vocês me alegram com o programa. Tá. Pois preciso de repouso. Ficar quatro meses na cama recuperando da machucadura na perna direita. Veia esmagada. Acidente de ônibus. Vocês são ótimo. A companhia que é isso, gente. Nossa, melhor é pra você. Deve horas, amor. Toma que essa perna volte. Se pudesse, mais turba que vai ficar. Eu posso ir aí. Marraia. Graça, Marraia. Ué, quer fazer uma caridade? O negócio batendo? Vicky Maria Veloso. Esse programa foi a cura pra minha ansiedade e angústia. Estava internada há nove meses. Amo essa família. Obrigada. Obrigada, amor. Nossa, obrigada. A última, tá? Lika Marcelo RB. Será que é Marraia? Tudo é Marraia também, né? A Marraia tá... É por isso que eu tô aqui. Sucesso da Marraia entra agora. Eu quero... É o meu, né? Será que a Marraia vai ter coragem de abandonar a Pepecota? Por quê? Acho que não. KKK. Por que eu vou abandonar ela? Se ela será fomaruca, a mulherona daquela. Mulherona daquela? Não, eu vou abandonar nada. Não, vai abandonar quando eu descobrir o que ela tá fazendo. O que ela tá fazendo, Bruno? Ah, não é boa. Marraia. O que ela tá fazendo? Marraia. Marraia. A Marraia não vai pegar outras pessoas. Claro que vai, porra. Tá fazendo nada. Para de fazer intriga com os outros. Não é intriga, é verdade, né, filha? Para de tão vez com a garota. A Marraia não dá. Ô, Marraia. Rapazes, eu... Ô.